Moleque ruim, DJ Dozabre, esse é o DJ F7, só toca fumadão Cheia de marra, olha como ela tá, inventando mentira na favela Fala pra amiga que eu tô apaixonado, achando que o meu foco é só ela Beste é quem ama, esperto, quem ilude, idiota, acredita em malandro, não entrega Boba é você que acredita que eu tava apaixonado quando eu coloquei na terra Ha ha ha, o Dozabre não ama, ha ha, buragá não se apega Senão ele perde a postura de bandido mal na favela Ha ha, o Dozabre não ama, ha ha, buragá não se apega Senão ele perde a postura de bandido mal na favela Ha ha, o Dozabre não ama, ha ha, buragá não se apega Senão ele perde a postura de bandido mal na favela Ela acha que é delegada, quer me prender dentro dela Ela acha que é delegada, quer me prender dentro dela Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Eu só não posso gozar dentro se não é prisão perpétua Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Eu só não posso gozar dentro se não é prisão perpétua Eu só não posso gozar dentro se não é prisão perpétua Cheia de marra, olha como ela tá Inventando mentira na favela Falar pra amiga que eu tô apaixonado Achando que o meu foco é só ela Beste é quem ama, esperto quem ilude, idiota acredita em malandro na entrega Ou bem você que acreditou que eu tava apaixonado quando eu coloquei na tcheca Ha, 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 o dozabre não ama Ha, ha, buragá não se apega Senão ele perde a postura de bandido mal na favela Ha, ha, o dozabre não ama Ha, ha, buragá não se apega Senão ele perde a postura de bandido mal na favela Ha, ha, o dozabre não ama Ha, ha, buragá não se apega Senão ele perde a postura de bandido mal na favela Ela acha que é delegada, quer me prender dentro dela Ela acha que é delegada, quer me prender dentro dela Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Eu só não posso gozar dentro se não é prisão perpétua Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Ela prendeu meu pau na tcheca, já era Eu só não posso gozar dentro se não é prisão perpétua Eu só não posso gozar dentro se não é prisão perpétua Moleque ruim, DJ do Zab Esse é o DJ F7, só toca fumarão Moleque ruim, DJ dosar Esse é o DJ F7, só toca fumarão